Música O culto da última segunda-feira no centenário Centro de Convenções em Belém do Pará marcou o encerramento do Congresso Brasileiro de Idoltos. Nas palavras do coordenador da missão, a gratidão pelos três dias de celebração. Gratidão primeiramente a Deus, o nosso eterno Salvador, Criador e em seguida ao nosso ministério, a nossa igreja, pastor Nelson. Pastor Arlete Campelo ministrou a palavra que enfatizou os propósitos de Deus. A noite finalizou com muita adoração a Deus por meio do louvor. Música 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 Música